Isso é um evento de negócios com a temática, onde a grande estrela do evento é realmente os descontos, que vão estar chegando até 80%. Bom, as estrelas aí são os lojistas e os clientes, a comunidade, né, fazem o protagonismo desse grande evento. Pablo, eu queria explicar, eu queria que você explicasse pra nós aí como tá hoje a busca por espaços no evento, ou seja, para os lojistas que querem ir lá e colocar o seu produto à disposição, e como está já a opinião aí das pessoas com quem você conversa, a expectativa, aguardando então essa novidade. Então, pra primeira edição, né, é um evento que já atingiu ali a meta da parte da comercialização dos espaços, nós temos no momento 19 expositores das lojas aqui de Ibirubá, contemplando diversos segmentos, moda masculina, moda feminina, infantil, calçados, acessórios, produtos como cama, mesa e banho, né, móveis, colchões, então, e também a parte de serviços da cidade está contemplado nesse evento. Além disso, também, o evento se preocupa em trazer o espaço Kids, né, e toda a comodidade pra que quem vem visitar o evento possa ficar ali comprando tranquilo. Então, tem o espaço Kids, pode deixar as crianças ali brincando enquanto você faz as compras. Tem espaço, teremos dois bares no evento também, com água, refrigerantes, shopping, uma área externa também, onde a gente vai ter a praça de alimentação, com uma novidade aí que a gente está encaixando na programação, é trazer o American Barbecue. Opa! Lançando aqui pra vocês em primeira mão. A gente vai trazer também o American Barbecue pra esse evento, então vai ter uma churrascada ali no estilo americano, que o pessoal vai estar servindo durante o dia inteiro, nos dois dias do evento. E, pelo que a gente já notou aqui, que a gente está fazendo a movimentação, principalmente iniciando hoje aqui na rádio, mas já movimentando algumas coisas nas redes sociais, o pessoal está bem interessado, o público, tanto dos empresários quanto do público em geral da região aqui, está bem interessado. Inclusive, a gente recebeu procura aí de empresas de toda a região pra participar, clientes querendo também saber mais informações sobre o evento, e tudo a gente vai poder acompanhar aqui pela Rádio Cidade, que é a nossa parceira nesse evento e vai estar fazendo a divulgação. Legal, cara! Já soltei aqui na rede social a novidade do American Barbecue, né? Nós temos aqui o Teleca e o Paulo Picanha, que são os nossos churrasqueiros aí, mas Barbecue não é com eles, né? Então, a gente vai ter aí um time só pra atender aí os que gostam daquele churrasco mais estilo americano. O que achou aí, Cristiano? Não sei, vamos chamar, e até inclusive os parceiros aí que quiserem participar aí da churrascada e ajudar e tudo mais, são bem-vindos. Sabe que churrasco é uma coisa que une as pessoas, né? Só faltou o pagodinho, né? Vamos providenciar! Só faltou o pagodinho, daí tá completo o pacote aí. Verdade. Pablo, pra quem quer ainda participar do evento, expor lá a sua marca, expor seu produto, tem espaços à disposição, né? Assim, nós temos a questão de espaço de área ainda, ela existe, né? Existe, porém, algumas demandas que estão completas já de alguns setores do comércio. Contudo, a gente consegue analisar aí, mediante a chamada, se tiver alguma empresa que está interessada, a gente pode analisar cada caso e a gente pode estar inserindo na programação desse evento. Legal! Começa então no sábado, dia 3, e vai até o domingo, dia 4 de junho. Início de mês, né? O pessoal sempre está com aquela condição financeira mais suave, né, Pablo? Mas é evidente que o Outlet, ele vem trazendo a proposta também de haver descontos, haver uma condição especial do lojista também fazer aquele esforço pra a venda acontecer. Porque a venda precisa ter aí um pouquinho de cada lado, né? Aí o interesse do cliente e o lojista também ceder um pouquinho aí na sua margem. Isso, é. A gente já está fazendo um valor de espaço pro expositor bem acessível, onde então ele não precisa agregar esse valor no produto pra poder tirar o investimento. Então, o investimento é extremamente acessível. O pessoal até elogiou essa questão aí, inclusive a gente teve a parceria da Prefeitura, da Assisa, pra poder dar esse acesso, né? E como a gente também se preocupa em trazer um grande volume de pessoas pra cidade. Eu estava comentando aqui, né, as pessoas estão vindo muito pra Ibirubá, pra eventos. Toda semana tá acontecendo coisa, então a gente tem toda a parte também de restaurantes, hotelaria, postos de gasolina, farmácia, que a cidade se movimenta em torno disso, né? Então, isso é bem legal que a gente consegue comunicar pra toda a região vir aqui. A cidade tá preparada pra receber essas pessoas, né? Os visitantes. E com esse aumento de fluxo de pessoas, o teu giro da tua mercadoria sendo maior, tu também consegue trabalhar um preço mais acessível, né? Então, a gente vai nessas frentes aí pra que, com certeza, assim, o resultado do evento depende do lojista, né? O sucesso do evento depende do lojista em fazer esses descontos, em fazer o nome do evento. E nós estamos trabalhando, por isso que a gente também tá com empresas aí que são consolidadas na cidade, fazem um trabalho sério na cidade, então vão estar, com certeza, oferecendo descontos reais nos seus produtos. Pablo, há uma ideia, às vezes, né? Que esse tipo de evento prioriza empresas fora do município, né? E desde que tu chegou aqui em Ibirubá, quando tu apresentou a ideia lá na Câmara de Vereadores, onde tava lá, né? O modelo do outlet que você organiza, ele é totalmente ao contrário disso, né? É pra beneficiar aquele empreendedor, aquele comércio, aquela loja, da cidade onde tá acontecendo o evento, inclusive pra fazer esse contraponto, que às vezes acontecem essas feiras em que vêm aquelas grandes marcas de confecção, né? Enfim, que trazem aí a rodo e acabam prejudicando aí o comércio local, porque trazem esse preço diferenciado e um evento em si, e aí prejudicam o comerciante local. Nesta proposta do outlet, é importante também, eu acho que tu traga aqui, que também se tem a ideia, quando se fala outlet, de que é a confecção, né? E a ideia não é essa, né? A ideia é, vão ter vários produtos ali, de vários ramos do comércio de Ibirubá, e isso é importante a gente deixar destacado aqui. Então, são aqueles comerciantes de Ibirubá, que a gente já conhece, que a gente já convive com eles, que estão aí se esforçando muito pra levar uma baita promoção pra lá, pra levar, né, produtos de qualidade, com preço bem acessível nesses dois dias, bem menor do que normalmente eles cobram no dia a dia no seu comércio, né? Então, é uma forma de nós, população, incentivar os nossos comerciantes locais, né? E é uma forma também do comerciante local visualizar também um outro jeito dele fazer negócio, né? Sim, é, exatamente. A gente sempre procura trabalhar com as empresas locais, porque, que nem tu bem pontuou, assim, existem muitas feiras itinerantes aí, e onde eu moro hoje, né, que é Passo Fundo, lá tem quatro feiras por ano, até poucas semanas atrás, tinha três feiras acontecendo ao mesmo tempo, uma num mercado, outra no outro hipermercado e um no CTG. Então, assim, se tu não criar nada, o pessoal vem e faz, né? Então, assim, também não pode entrar num paradoxo onde o empresário local diz, poxa, nunca tem nada, e quando tem alguma coisa ele não participa, aí, pô, tu fica ali, nunca sai nada, né? E o consumidor que é... E o consumidor, isso, o consumidor ele vai, vamos lá, se não é a feira itinerante, é um portal, um aplicativo, uma que vem em venda da China, que vem... É a Xenha, a Shopee, não sei o quê. Então, assim, hoje o concorrente da loja aqui, às vezes não tá nem do outro lado da rua, né? Tá no celular. Então, através do Outlet, a gente procura justamente trazer essa inovação em se fazer liquidação, né? É reinventar o jeito de se fazer liquidação, que as pessoas, hoje, elas não querem mais perder tempo andando por aí, procurando lugar pra estacionar, indo de uma loja pra outra, a internet traz isso tudo na palma da mão. O evento vai nesse sentido aí também, num lugar só, ali nós teremos 19 empresas da cidade, como tu pontuou, oferecendo seus produtos com descontos. E aí pega um leque enorme, né? De variedade de produtos, né? Moda masculina, feminina, infantil, calçados, toda a parte do vestuário, até cama, mesa, banho, móveis, colchões. Então, assim, evento bem completo e trazendo o público regional. Então, beneficia a população da cidade que vai poder comprar, o empresariado local e o público regional também que vai conhecer o evento, né? E pode vir toda a família, Pabllo. É um evento pra família inteira, uma coisa que eu já faço esse evento desde 2019, Chapecó, Maravilha, em Santa Catarina. A Xancherê agora também vai ter no mês de setembro. E é uma coisa que a gente nota, sim, que através da nossa comunicação, os veículos que a gente escolhe pra comunicar, a forma que a gente comunica, atrai um público que vem pronto pra comprar. Eu estive na Expo Sol, né? Essa semana, na segunda-feira, é uma feira grandiosa, né? Não sei quantas, centenas de expositores, né? Gera muito negócio, mas tu vê, assim, as pessoas vão visitar, tu vê poucas pessoas com sacolas comprando, né? De fato, tem um volume gigante de pessoas, mas elas ficam passeando, compra aqui, compra ali alguma coisinha. Então, tem uma geração de negócio tão grande. Em Maravilha, que é uma cidade do porte, semelhante a Ibirubá, por exemplo, geramos mais de um milhão e meio de negócios, em vendas, né? Então, é um evento de negócio, as pessoas vão, de fato, pra comprar, porque a gente tem essa oportunidade, né? Dois dias apenas. Se tu não comprar no sábado ou no domingo, o evento deixa de existir, na segunda-feira não tem mais, e você perdeu essa oportunidade, né? E entra já no inverno, já pega uma nova estação, aí uma estação que a gente precisa dar uma melhorada no guarda-roupas, né? Então, tudo isso pensado, realmente, pra gerar negócio. Exatamente, e também é uma data que ela antecede ali o dia dos namorados também, né? Então, até pra comprar um presente ali, vai ser possível ali antecipar a compra de um presente. Comprar bastante presente pra namorada, pro namorado ali, pra esposa, pro esposo, com descontos, né? No outlet e ainda com toda a comodidade de estar ali com espaço kids, praça de alimentação e bar, enfim, todo o acesso facilitado, a entrada, inclusive, é gratuita, né? Então, todo o acesso é facilitado pra que os clientes possam aproveitar ao máximo o evento. Bacana, tá muito bem explicado e a proposta é negócios, é realmente gerar venda, movimento financeiro, movimento de vendas aí entre lojistas e clientes. Pablo, parabéns, né? Eu acho que é muito clara a proposta aqui e vai ser sucesso, com certeza. Obrigado aí, obrigado pelo espaço. Pessoal, até fazer um comentário aqui, né? A Rádio Cidade esteve presente no lançamento, gravou a entrevista lá e eu fui chamado pra fazer uma apresentação na cidade de Cruz Alta e o presidente da Associação Empresarial, eu te conheço em algum lugar. Eu falo, mas não pode ser, né? Qual é teu nome? Pablo Lauxen. Não, mas peraí. Abriu o celular. Ah, tô aqui com o vídeo, esse vídeo aqui, ó. Tava assim no WhatsApp, o link da Rádio Cidade, embaixo, precisamos fazer esse evento aqui em Cruz Alta. Então, ele falou, ah, se tu veio pra gente conversar sobre o que eu tô imaginando, tamo fechado. Então, muito obrigado e a Rádio Cidade que deu um ponto lá no começo do evento, quando a gente fez a apresentação, era apenas uma ideia, já foi nossa parceira e agora que o evento está se tornando realidade, vai se tornar realidade logo mais, também seguimos juntos aí e nas próximas edições também, com certeza, estaremos juntos. Que bom, né, Cristiano? É, não, eu só queria reforçar aqui, além da questão do know-how do Pablo, né, a apresentação dele foi encantadora, eu vou dizer a palavra certa lá, né, porque alguns comerciantes até olhavam aquilo, mas é mesmo assim, mas dá pra fazer isso mesmo, né? Foi um negócio assim que causou impacto, alguns outros estavam mais acanhados, com medo, ah, será que não vai ser assim, será que não vai ser achado e tal, mas a gente percebeu lá depois que houve um abraço. Mas eu quero aqui ressaltar, Andrei, que também, todo esse sucesso, ele sempre funciona quando você tem a prefeitura que ajuda, quando você tem a associação comercial envolvida, né, porque aí é aquele tripé local, né, porque o Pablo, ele é um promotor de eventos, né, se ele não tem aquele, mesmo que tu seja aqui de Ibirubá e tal, né, tem essa relação, né, mas se tu não tem aquele tripé local ali ajudando a construir, dando legitimidade pro processo, não funciona. Então, agradecer a Secretaria de Indústria, Comércio e Empreendimentos, que foi parceira desde o começo, a Associação Comercial também, né, que esteve lá o tempo todo, inclusive ajudando no cadastro lá das lojas interessadas, e espero aí que toda a região, e não só a Cruz Alta, né, mas que aqui nós temos 15 de novembro também, que tem ali, Selva, né, enfim, Fortaleza, toda a nossa região aqui, possa também vivenciar essa experiência, né, e que sai e a gente tenha logo ali na frente, quem sabe, um outlet regional, né. Sim, sim, os eventos estão com tudo, a gente estava conversando em off aqui, né, os eventos estão, voltaram aí com tudo, e com certeza precisa dessa parceria, porque nada adianta, a gente pode bater o quanto for, pode fazer, eu falo assim, pode fazer a mídia que for, pode fazer tudo que for, mas se tu não tem o apoio, tu não tem esse tripé que nem tu bem pontuou, as coisas não andam, e aqui a gente tem esse ecossistema favorável para a coisa acontecer, né. Ecossistema, que palavra bonita. Ecossistema, inovação é isso. É, inovação é isso, ela causa um espanto no começo, né, tu falou ali, o pessoal às vezes, pá, mas será que é isso? Como é que se faz isso? A gente já explica, né, tem um passo a passo, tem uma estratégia, tem um plano de ação, então tu vai ali quebrando esse gelo aos pouquinhos, e no final da apresentação, todo mundo estava, como tu falou, todo mundo abraçou a ideia, e a gente, vamos embora agora, fazer o evento. Verdade, né, isso é profissionalismo, né, isso é trazer realmente uma receita nova para um produto que vai ser sucesso, e é isso que o pessoal quer, né, a gente quer ver coisas diferentes, mais do mesmo, mais uma feira do vestuário, como tínhamos em Ibirubá, que foi, né, uma feira que movimentou, mas que cansou, que chegou no seu limite. Não seria legal, não seria talvez rentável fazer investimentos em cima disso. Agora, um outlet, uma nova concepção, uma nova marca, com um novo jeito de comunicar esse produto, é o que todo mundo está esperando. Tu falar uma feira para um empresário que tem aí 25, 30 anos de loja, o cara tinha 10 tipos de arrepio diferentes, né? É aquele cara que ia participar porque o concorrente dele ia estar lá, e daí se ele não tivesse, ele ia acabar talvez perdendo um pouquinho de relevância no mercado, mas não porque ele queria participar, né? Ele ia se sentir quase que obrigado por causa disso. E agora é outro pensamento, o Pablo traz uma nova formatação, a construção, a base desse processo é de um sistema que dá certo nos Estados Unidos, e com certeza a gente vai ter um grande público em mais esse evento aí que Ibirubá salta na frente e promove junto contigo, viu Pablo? Isso aí, muito obrigado aí, vamos seguindo o trabalho firme e forte que vai dar tudo certo. Oito horas agora com 39 minutos, fechamos aqui a nossa live através do Facebook, Rádio Cidade e também Jornal Alto Jacuí, daqui a pouquinho já no canal do YouTube do Jornal também, esse bate-papo aí com o Pablo Lauksen, ele é publicitário, está à frente do projeto Outlet Ibirubá. Voltamos lá da pista, da pista Jardel, Doneda Pires, Vamos conversar aí com o Michael Elias Tifelbein, que é o representante, o responsável aí pelo Motoclube Papaléguas. O pessoal começou a chegar aqui em Ibirubá e a movimentação é enorme aí junto à pista Jardel, Doneda Pires. Oi pessoal, estamos aqui no Motocross, etapa de Ibirubá, evento nacional, campeão.